Bom gente, como vocês sabem, a Minilove está desaparecida daqui do canal, que é uma personalidade do Smile e vocês sabem muito bem disso, eu não preciso ficar aqui repetindo e eu tô realmente muito triste com toda a situação e nós já tentamos buscar ela de todas as formas possíveis, já espalhamos cartazes de procura-se por toda a minha cidade já ligamos pra alguns amigos e até mesmo procuramos várias pistas em relação a ela e até então a gente não tinha achado absolutamente nada, até que simplesmente a minha irmã me mandou uma mensagem e ela falou que ela achou uma pista, inclusive ela tá aqui do meu lado e ela pediu pra poder gravar esse vídeo pra vocês pra poder mostrar o que que ela achou, e o que que você achou, Cole? Nada mais nada menos do que o diário da Minilove Meu Deus do céu Bom, pra quem não sabe galera, um diário é simplesmente um lugar em que ela pode colocar todos os segredos, todos os sentimentos dela em um papel e aqui pode ser que a gente tenha alguma notícia ou até mesmo ter alguma pista de onde ela pode ter ido, né? É, e na verdade eu nem queria abrir o diário dela porque eu acho que é algo muito pessoal mas é a única forma da gente ter alguma notícia dela, não tem outra forma Pois é, de fato galera, eu acho que é uma coisa realmente muito pessoal e como vocês podem ver tá escrito aqui, meu diário mágico e só você pode ver os seus segredos Então é um lugar que realmente é reservado pra privacidade dela e que tem todos os segredos mais ocultos dela, todos os sentimentos O único problema que nós tínhamos era o diário dela tem um cadeado, olha só Mas eu achei a chave, tava debaixo do travesseirinho dela Então é isso gente, vou mostrar pra vocês porque às vezes tem alguma dica, alguma pista que a gente pode revelar aqui pra vocês e vocês nos ajudarem Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, rumo a 10 milhões de inscritos e vamos abrir o diário dela então, Cole Ai, eu espero que ela não fique com raiva de mim, eu não queria estar fazendo isso Eu de fato também não queria estar fazendo isso, mas é a única solução que a gente achou pra poder tentar encontrar a Minilove Vamos ver se a chave vai dar certo Será que ela tá trolando a gente? Não é essa? Ah, abriu Deu certo a chave galera Ai meu Deus Olha isso, então a gente conseguiu o diário Então vamos lá, vamos ver o que que tem escrito Ué Ué É novinho né, não tem nada Ué, mas será que esse diário não tem nada escrito? Por que que tem uma marca? Alguns segredos meus Ué, mas será que ela ia escrever e não deu tempo de escrever? Pois é, que estranho, realmente não tá marcando que não tem absolutamente nada escrito galera, que estranho Eu já sei, eu já sei o que que pode ser O que que é? Lembra lá na capa do diário? Coloca lá de novo Aqui tá falando que só você pode ver os seus segredos Ah Então com uma caneta especial Ah, entendi Então ela escreveu com essa caneta especial, será? Com certeza, é uma caneta mágica que tem uma luz que só quem tem a própria caneta consegue enxergar o que tá escrito Será que vai funcionar? Vamos ver hein, vamos testar, tem até um botão aqui mesmo da luzinha Vamos lá, vou jogar aqui hein Vamos lá Esse diário pertence a Minilove Tá explicado Realmente não dava pra enxergar muita coisa, mas se jogar a caneta a gente consegue enxergar absolutamente tudo Ah, verdade, faz sentido Então será que nessa página que tá marcado tem algum segredo? Provavelmente deve ter algum segredo escondido que a Minilove colocou aqui Bom, nós temos aqui escrito família especial Minha família é única porque... e o que que tá escrito aí? Vamos tentar ler Nicole É, vamos lá Meus pais me abandonaram, mas sei que foi para me proteger Os pais dela abandonaram ela pra proteger e ela sabe disso? E ela tem isso anotado? Bom, pelo menos a gente sabe que isso é verdade Porque quando a gente conversou com a Love no telefone, a gente tinha mandado algumas mensagens Eu gravei esse vídeo alguns dias atrás Quem não assistiu vai lá assistir pra vocês entenderem A Love meio que abandonou a Minilove mesmo pra poder protegê-la Porque ela tava passando por sérios problemas E ela não queria claramente que a filha dela também passasse por esse tipo de situação Então realmente faz muito sentido e que bom que a Minilove entende isso, né? É, pelo menos ela tem ciência do que tá acontecendo, né? É, realmente ela tem muita ciência do que tá acontecendo, mas tudo bem Vamos continuar vendo aqui pra poder ver se a gente acha mais coisas no diário E aí, Cole, o que você acha que tem mais coisas aí? Ó, vamos lá, hein? Tem várias páginas em branco Ó, mas essa aqui já tem marcado também, ó E mais uma página marcada? Tem, tem Então pode ser que a Minilove tenha escrito nas páginas marcadas É, eu acho que na verdade tem uma ordem aleatória das páginas Não é uma atrás da outra Ela vai embaralhando pelo diário E faz muito sentido, até porque o diário tem vários temas diferentes Então, por exemplo, aqui é uma página com outro tema que ela preencheu Que tá escrito hobbies e segredos Então, quando estou com meus amigos, a gente não gosta quando E um segredo nosso Então deve ser algum segredo do diário Exatamente, só tem nessa parte de baixo E em cima não tem nada escrito É só nessa parte de segredo nosso que tem alguma coisa Então deve ser um segredo, tipo, entre a Minilove e o diário Vamos tentar ler o que que tá escrito Minha mamãe está escondendo algo muito maior Mas eu não posso contar para o Biel Pera, como assim? Então quer dizer que a Love tá escondendo alguma coisa a mais do que ela já me contou? Pois é, e algo muito maior? Por qual motivo ela não poderia te contar? Eu não faço ideia Eu juro pra você que eu não faço ideia Ela não pode me contar Ela confiou a filha dela a mim O bem mais precioso dela Eu adotei ela, cara Como é que simplesmente ela não pode me contar um segredo? É, Biel, mas aí de repente é alguma coisa da família Da Love, da Minilove A gente não sabe, né? Vai que... Pois é, justamente Tem alguns segredos de família que de fato as pessoas não podem contar, galera São coisas que são realmente privadas dela E meu Deus, mano, essa história tá cada vez mais difícil de entender, gente Vocês estão entendendo alguma coisa? Sério, comenta aqui embaixo Eu quero saber de vocês também E aí, Collier, você achou mais alguma coisa? Achei Aqui é um cantinho de recordações Cantinho de recordações? É, aí olha Aqui não tem nada Tá bem vazio Aí no último coraçãozinho Ela só colocou assim Eu sinto muita falta deles Cara, eu tô ficando confuso em relação a isso, Collier Eu tô ficando muito inseguro É muito assunto É muita coisa ao mesmo tempo Muita informação que a gente tem o dia todo E aí isso deixa a gente de perna pro ar Porque as coisas perdem o sentido E fazem sentido muito rápido, Biel É muito estranho É, esse diário tem realmente coisas que eu não imaginava, galera Esse diário tem tanta coisa Tem tantas páginas E tá incompleto Eu fico muito triste com isso Eu queria ter mais informações sobre a Minilove Eu tô preocupado com a minha filha É, será que... Esse diário, na verdade, não é um diário E ela só deixou essas páginas escritas Pra gente ter uma pista de alguma coisa? Faz muito sentido Isso realmente faz muito sentido na minha cabeça Mas será que ela pensou em tudo isso? Ela deixou isso tudo programado Simplesmente pra tudo isso estar acontecendo? Sim E aí, de repente, Biel Ela foi embora Tá desaparecida Pra que a gente vá até ela A gente tem que buscar alguma coisa dela Mas... E se isso for uma emboscada? Você tem noção que isso pode ser uma emboscada? Eu tenho Mas e se isso for programado? Você tem noção que isso pode ser programado? E se a Minilove é uma viajante do tempo? Ela colocou no tempo Você tá viajando demais Calma Concentra as suas informações e as suas ideias Você já tá viajando demais Tá bom Não tem mais nenhuma informação no diário Não tem nada? É, não Pelo visto, não Eu procurei pelo diário inteiro E realmente só nessas páginas que estão marcadas Tem informações É por isso que eu acho Foi, de certa forma, programado Pra gente achar essas pistas É por isso que tá confuso Mas não é possível Será que não tem mais nenhuma página marcada? Não tem nada Nem no início do diário Não tem absolutamente nada Não, no início do diário tem ela falando que o diário é dela Porque aí ela quer que a gente saiba que realmente é dela Outra coisa que eu acabei de pensar Por que você acha que ela ia deixar tão fácil a gente achar a chave? Embaixo do travesseiro é um lugar muito fácil de achar Você não acha? É, realmente Então provavelmente a Minilove programou tudo isso Então ela tá querendo ajudar a gente a transmitir algum tipo de mensagem Mas isso ainda tá muito confuso na minha cabeça Comenta aqui embaixo, gente Por que será que a Minilove fez isso? Cole, mas por favor Eu sinto que deve ter mais alguma coisa Alguma informação importante Eu vou passar de novo, Piel Eu vou passar tintim por tintim Cara, com certeza deve ter mais alguma página marcada Olha, essa aqui tá diferente Ela tá marcada também? Tá Eu achei que eu tivesse passado por ela Mas eu não passei Que estranho Ué Bom, tava bem no início, então Olha esse tema, galera Nossa, você é inclusive o mais interessante Olha só Alguns segredos meus Estes são meus maiores segredos Eles são ultra secretos Ninguém pode descobri-los Caraca, Biel Pera, então pera, pera Cole, antes de você ver Será que a Minilove não quer que a gente veja isso? Porque, tipo assim São segredos ultra secretos São mais secretos que o normal Por que que é estar com uma orelha? É verdade Se ela tá marcada É porque realmente A Minilove quer que a gente veja tudo isso Ai, Biel Eu não sei se eu tô preparada pra ler esse ultra segredo não Você quer ler? Tá Eu posso tentar Eu vou passar a caneta e você ler, tá bom? Tá bom Eu não tô muito preparado pra isso, galera Mas eu sei que a Minilove é importante pra todo mundo aqui no canal Assim como é pra mim Então vamos ver O maior segredo de todos Vai, liga a caneta Vai, Biel Eu sei a verdadeira identidade do Smile O quê? Continua, continua, continua Mas não posso contar para ninguém Então quer dizer que ela sabe realmente a verdadeira identidade do Smile Mas o Smile já não foi derrotado há muito tempo? Mas o Smile já não era o pai dela? É óbvio que ela vai saber, Biel Ele é pai dela Ela vai saber alguma coisa Faz muito sentido A Minilove é uma das poucas pessoas que com certeza viu o Smile sem a máscara E se isso realmente for verdade Muitos enigmas vão ser revelados de verdade Eu tô ficando chocada com essa história E o tanto de informação que a gente tá tirando desse diário Por que que ela quer que a gente saiba dessas coisas? A gente precisa achar a Minilove de novo, rapaziada O mais rápido possível Essa história tá realmente muito confusa Eu tô muito nervoso Eu tô muito preocupado Todas essas coisas estão acontecendo logo agora Gente, eu preciso de vocês Então, por favor Comentem todos os vídeos aqui do canal Comentem aqui Comente aqui e volte, Minilove Porque assim ela vai saber que ela é amada Que vocês estão sentindo falta dela E quem sabe ela volte e conte pra gente a verdade, né, Cole? Ou ela tá esperando que a gente vá até ela Pra ela contar a verdade pra gente Essa é a questão Então é isso, gente Fica com vocês Vocês vão decidir o que que a gente vai fazer Deixa o like e se inscreve no canal Porque tem vídeo novo todos os dias E eu espero vocês aqui amanhã Com mais um episódio dessa saga Vamos lá A CIDADE NO BRASIL